E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, como você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, sua... Enfim, prevenir realmente contra doenças, ter uma autonomia física, mental, principalmente na velhice, sem depender de ninguém, prevenir contra doenças, enfim, realmente poder viver a vida no máximo daquilo que você pode viver. Quer dizer, tô dando uma caminhada aqui, ali atrás é uma academia ao ar livre, né, que a prefeitura coloca, né. É uma das entradas da cidade, né, aquela rotatória lá no fundo, aqui é um símbolo, né, da usina aqui de Ilha Solteira. Ali na frente é o zoológico, vou passar do lado. Mas enfim, qualquer dia eu gravo aí pra vocês, no zoológico, se puder, né. Apesar que tá em Covid, nem sei se tá liberado pra público ainda, até tem... Lá atrás tava fechado. Acho que ainda tá fechado, porque a praia tá fechada, área de lazer e assim por diante, beleza? Mas enfim, galera, o assunto do vídeo de hoje é meio que uma continuação de um vídeo recente que eu fiz. Na verdade, uma série de vídeos recente que eu fiz sobre atividade física. Que um tempo atrás eu fiz um vídeo comentando sobre as principais modalidades de exercício físico e como elas são eficientes, qual a diferença de eficiência delas no nosso dia a dia. E há diferenças, né, não é a mesma coisa. Sim, todas trazem benefícios feitas adequadamente, da melhor maneira possível. E... No entanto, há uma diferença entre você fazer uma caminhada e você fazer, claro, uma musculação, uma corrida. Claramente você vai ter um condicionamento físico melhor. E principalmente se feito bem a... bem... de forma bem adequada, de forma bem inteligente. É... porque a partir de um certo momento a produção de radicais livres, de oxidantes, são maiores do que os antioxidantes, do que, enfim, substâncias benéficas. Então você não pode, ah, já que faz bem, eu vou fazer o máximo que der. Basta você pegar uma foto de um maratonista e uma foto de um atleta de 100 metros rasos, como o Zen Bolt. A qualidade de pele, a condição muscular, definição muscular é totalmente diferente. Os maratonistas geralmente têm um corpo... É... Muito depredado, com uma pele envelhecida. Aparentam ter mais idade do que a idade, de fato, deles. Enquanto um 100 metros rasos tem, geralmente, uma idade e aparenta ser mais jovem do que a idade de nascimento e assim por diante. Beleza? Mas eu comentei aí que a ordem prioritária, assim, tem inúmeras atividades físicas que trazem benefícios. Qualquer atividade física, na verdade, traz benefícios. Se bem feita, se não... se você não se colocar ao risco de... Aqui do lado é o zoológico, galera. Lá atrás, aqui é só uma guarita. Lá atrás que é a entrada. Enfim, mas aqui não tem animal, não. Você tem que andar ainda cerca de uns 500 metros para dentro. Mas, enfim... É... Qualquer atividade física bem feita vai trazer benefícios, se você não se colocar ao risco também de acontecer lesão. E, assim, não é porque a atividade traz o benefício que você vai falar... Ah, já que é benéfico, eu vou fazer o máximo que der, porque isso realmente vai prejudicar a sua saúde. Tem o tempo ideal, tem a intensidade ideal de cada uma. E, tipo assim, água faz bem, mas bebe 10 litros de uma vez para você ver. Você vai causar, eu esqueci o nome agora específico, mas um desequilíbrio eletrolítico. E que, se você não estiver perto do hospital, provavelmente você vai morrer. É muito arriscado também. Água, qualquer um sabe que é o nutriente, o líquido, o alimento. Enfim, a composição mais fundamental que precisamos no nosso dia a dia. Até porque dias, a pessoa já tem trabalhos científicos mostrando que as pessoas conseguem ficar semanas sem comer. Inclusive, já tem uma pessoa que ficou mais de um ano sem comer, pasme. Enfim, isso é muitas das vezes até comum na África e em outros locais. Mas, sem água, quanto tempo você consegue ficar sem água? 4 dias, 1 semana? É por aí. Você não consegue ficar mais sem água do que isso. Enfim, e ela é fundamental para inúmeros processos. Ela é considerada, de fato, um nutriente. Porque ela contribui lá em vários processos bioquímicos. Não é só para matar a sua sede. Ela realmente é essencial no nosso organismo. para uma infinidade de processos fisiológicos, né? O qual não será o assunto do vídeo de hoje. Mas, a atividade física é isso. Você tem a ordem de prioridade. Eu comentei no vídeo que a ordem de prioridade era, primeiro lugar, musculação. Segundo, HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade. E terceiro, o aeróbico. E aí, você vai... Realmente, brasileiro é foda. Os caras ficam mais curiosos do que tudo. O que eu estou fazendo aqui com uma vara, com um pau de selfie? Levantado e filmando. Mas, enfim, galera. Basicamente, é isso. O benefício que você tem em cada atividade física é de um determinado tamanho. Por exemplo, se você fizer caminhada. A caminhada, mediante os principais pesquisadores, cientistas, ela é por volta de 70 no... 60, 70 no ranking de prioridade do que você deve fazer no seu dia a dia para melhorar, para aumentar, para conquistar mais saúde. E a musculação já é uma das 10 primeiras, ou seja, uma das obrigatórias para quem quer melhorar a saúde que ela tem que fazer. Ou seja, você fazer uma caminhada vai ter um impacto totalmente diferente do que você fazer musculação. E quem já fez os dois e pode dizer sobre isso de forma fidedigna, de forma direta, que realmente tem uma diferença considerável. Então, basicamente, é isso. E no último vídeo, eu comentei que a primeira era... No último vídeo não, num dos vídeos recentes que eu fiz aí, eu comentei que era a primeira na ordem de prioridade a musculação. Eu expliquei também o porquê que ela é. Que cada vez que você aumenta a força muscular, você vai aumentar a quantidade e a qualidade de mitocôndrias. E nesse vídeo, eu vou falar sobre a segunda mais fundamental, que está um pouco abaixo da musculação, mas que é uma das prioritárias. Tanto é que está entre os 10 recursos aí, os 10 ferramentas de saúde principais na... Olha o lagarto aqui. No ganho de saúde, na conquista de saúde, do que a pessoa realmente tem que fazer. E esses 10 recursos obrigatórios, eles são obrigatórios assim. Não é que a pessoa é obrigada, de fato, a fazer. Mas se a pessoa decidiu por ganhar saúde, por conquistar saúde, por mudar seu estilo de vida para um estilo de vida saudável, esses 10, 15, 20 recursos são os considerados. E de que a pessoa é impossível ela melhorar a sua saúde sem fazer eles. Claro que se ela fizer um, ela vai estar muito melhor do que não fizer nada. Mas, para ter realmente uma qualidade de vida, esses 10, 20 são essenciais, né? E aí a musculação está entre eles. E um pouco mais abaixo, o HIIT, né? Que é o treino intervalado de alta intensidade. Ele aumenta a saúde justamente por causa disso. Ele vai melhorar a sua capacidade cardiovascular, sua força cardiovascular. Para quem não sabe, existe indiferença entre a capacidade ou força cardiovascular e resistência cardíaca, né? Resistência cardiovascular. Um maratonista, ele tem muita resistência. Tanto é que ele consegue correr de moderada intensidade por quilômetros. Já um de 100 metros rasos, ele tem capacidade cardiovascular. E já tem trabalhos mostrando essa diferença de importância justamente por causa disso. separando grupos de atletas de 100 metros rasos, de maratonistas. E a quantidade de evento cardíaco, de evento cardiovascular no grupo de maratonistas eram muito maiores. Justamente por isso. Eles têm apenas resistência. E aí, chegam num ponto que o corpo estaciona naquele nível e ele tem resistência lá para continuar naquela moderada intensidade, batendo com um percentual de batidas por minuto mais ou menos igual. e basicamente é isso. Agora, já com HIIT, que você vai dar picos no máximo da sua intensidade, você vai forçar o seu coração por curtos períodos de tempo, dando um espaço ali. E tanto é que você vai treinar um HIIT a cada dois ou três dias. Você não treina diariamente. Um HIIT bem feito não pode ser treinado diariamente. Para, de fato, não prejudicar a saúde, mas sim melhorar. E aí, essa é a diferença da capacidade cardiovascular para resistência cardiovascular. A capacidade, a força é muito mais importante porque é, de fato, o que vai contribuir para desobstruir suas artérias, para fazer com que o sangue chegue com mais força sem elevar sua pressão, sem você ter pressão alta, e fazer com que chegue também nos locais mais longínquos, mais longos do corpo, nos capilares mais finos, até porque, se a pessoa não tem uma boa força cardiovascular, ela vai realmente levar o sangue só pelas artérias mais grossas, e assim por diante. Nos capilares finíssimos dos dedos, por exemplo, e assim por diante, ele não chega. Então, basicamente é isso. O HIIT, ou o treino intervalado de autenticidade, ele é um dos recursos obrigatórios para essa modalidade, para esse objetivo que a pessoa tiver, para realmente poder melhorar, aumentar a saúde, conquistar mais saúde, porque ao aumentar sua saúde cardíaca, sua saúde cardiovascular, sua força cardíaca, você vai, também no mesmo mecanismo de ação da musculação, você vai aumentar a sua condição de qualidade e quantidade de mitocôndrias. Ao fazer isso, naquele mesmo exemplo, ao você aumentar a quantidade e a qualidade, você vai estar melhorando a eficiência metabólica do seu corpo. Você vai estar deixando o seu corpo com uma propensão melhor a acelerar o seu metabolismo em diversos aspectos. Naquele mesmo exemplo do lixeiro, suponhamos que uma cidade tem um caminhão de lixo com um lixeiro. Vai demorar um determinado tempo para recolher o lixo de um bairro, por exemplo. Agora, suponhamos que a cidade tem dois caminhões e com três lixeiros em cada caminhão. Vai demorar muito menos tempo. Então, é basicamente isso. Ao você fazer não só a musculação, mas o HIIT, principalmente se fizer os dois, juntos, assim, né, como hábito de vida, não necessariamente no mesmo instante, você vai estar melhorando demais sua saúde, porque os dois contribuem diretamente para aumentar a força muscular e para aumentar a capacidade, a força cardiovascular, cardíaca. E ambos vão melhorar de forma significativa a quantidade e a qualidade das suas mitocôndrias. Infelizmente, para nós, assim, em laboratórios comuns, não tem como medir as mitocôndrias, apenas em faculdades renomadas para que fazem estudos científicos sobre isso e tudo mais. E talvez um ou outro laboratório em um país de primeiro mundo, mas que sai muito caro. Mas, basicamente, para você ter como sintoma se você está melhorando a sua saúde, sua capacidade cardiovascular, é se você tem mais energia no seu dia a dia, se você tem mais disposição. Porque a mitocôndria, como todos os mundos sabem, conhecem pelas aulas de biologia, ela é uma célula considerada as usinas de energia, células de energia do nosso corpo, e é ela que produz energia. Então, a partir do momento que você aumenta a quantidade, a qualidade das suas mitocôndrias no seu organismo, você vai melhorar a sua disposição, sua fadiga no seu dia a dia, mental, emocional e assim por diante. Beleza? Então, esse é um sintoma clássico, benéfico, de que você pode ter por si mesmo sem fazer exame, se você está melhorando. A partir, e é fato, todo mundo sabe que depois de um mês, dois meses fazendo atividade física, especialmente uma musculação ou um HIIT bem feito, a pessoa melhora a sua disposição, melhora a sua questão de fadiga, caso tivesse. Enfim, melhora o seu metabolismo como um tolo. E isso é uma forma simples de você poder analisar isso. Mas, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro e que você tenha gostado sobre esse assunto e entendido por que o HIIT é também um dos recursos, uma das ações de saúde que você pode fazer para melhorar a sua saúde, capacidade e força cardiovascular, cardiorrespiratória e assim também melhorar a sua qualidade de vida, tornando uma pessoa com uma autonomia física, mental, sem depender de ninguém, prevenindo contra doenças, especialmente cardíacas, mas, claro, todas as outras bem mais significativas do que se fizer apenas caminhada. Beleza? Mas é isso aí. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, comenta se você gostou, se você não gostou, o que eu posso estar melhorando. Faça isso com o like também, dê o dislike, caso você não gostou, porque é meu termômetro. Beleza? Compartilhe com seus amigos, familiares, para eles entenderem a importância do HIIT e a diferença também entre o HIIT e uma atividade moderada em intensidade, como o de maratonista, que pode ser prejudicial. Basta fazer essas comparações que eu comentei no início do vídeo. Mas é isso aí. Sucesso, uma saúde e excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau! E aí Obrigado.